Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui nesse canal Eu vou trazer pra vocês um método novo e funcional 100% Pra vocês conseguirem pegar muitos Robux na conta de vocês Aqui do Roblox, beleza? Mas olha só, vou adiantar pra vocês que no comentário fixado desse vídeo Vai ter o link de um site que é muito, muito, muito confiável mesmo É um site confirmado pelo Google Verídico E que os métodos que eles trazem lá realmente funcionam Pra você estar conseguindo um Robux na sua conta Olha só, vou adiantar pra vocês também a seguinte Informação, não é APK Mod, beleza? Muitas pessoas ficam me perguntando no comentário se dá ban Os únicos métodos que dá ban é esses métodos que vocês procuram por aí Que tenta facilitar pra vocês, mas acaba atrapalhando que é o que? APK Mod de Robux Isso não funciona, beleza? Além de não funcionar, você corre risco de estar levando ban na sua conta do Roblox Mas esse método que eu vim trazer pra vocês aqui é honestamente realmente verdadeiro Pra você estar conseguindo pegar muitos Robux Eu vou estar mostrando pra vocês aqui no finalzinho desse vídeo o resultado De quantos Robux eu consegui estar adicionando na minha conta através desse simples aplicativo Que o site vai estar deixando um download pra vocês pelo Mediafire, beleza? Então vai lá no comentário fixado desse vídeo Entra lá que vocês vão estar conseguindo baixar Fora isso, vai ter várias e várias dicas pra você estar conseguindo pegar seus Robux na conta, beleza? E olha só, essa é a minha conta atual de Robux 885 Vou estar mostrando pra vocês aqui saindo e voltando aqui, beleza? Porque é o seguinte, mano Esse site, ele não permite que eu grave a tela, beleza? Não aparece nada na tela Então eu não consigo estar gravando, mostrando pra vocês como tá fazendo lá Mas é só você estar aí no comentário fixado que não tem erro nenhum Enfim, vou estar fazendo aqui e vou estar voltando e mostrando pro resultado De quantos Robux entraram na minha conta Olha só, rapaziada, já voltei no Roblox Vou atualizar e olha só 300 mil Robux na minha conta Então agora eu nunca mais vou estar me preocupando E vocês também não vão estar se preocupando Em estar recarregando Robux aí E gastando aquele dinheiro, aquela fortuna Que olha só, tá muito caro mesmo o Robux Então esse método aqui vai estar ajudando vocês Vai no comentário fixado Boa sorte pra todo mundo Tamo junto É nóis